A gente está em Nova Iorque e a gente está no quarto da Nickelodeon! Então bora lá! Até de começar o vídeo, deixa o seu! Aperta aí, chamando a foto pra gente! Vamos lá, nossa vez! Aperta aí! Talvez seja o G! Gente, fizemos a compra pelo aplicativo aqui na Hora mesmo! Super fácil, rápido! E agora a gente começou já a diversão! E a gente já está aqui no Parque Smime! Uhuuu! A gente vai passar o dia todo aqui na Nickelodeon! Hoje em dia a gente vai mostrar tudo pra vocês a partir de agora! Uhuuu! Música Além do Parque a gente tem muitos lugares instagramáveis aqui Então vamos embora para foto Olha mais um para foto Mais um lugar para foto E olha isso que massa Primeira aventura Vamos lá, vamos lá Primeira aventura Vamos lá, vai começar Let's go Ai meu Deus, isso é muito mais alto Qual o brinquedo que a gente vai agora? Carrossel! Carrossel! Carrossel do dinossauro E esse também tem dois andares Você vai embaixo ou em cima? Embaixo Maria, você vai embaixo ou em cima? Em cima Ah Maria, você desceu! Uh! Subiu! Uh! Tá legal Maria? Tá saindo! Ué, já tá rápido! Ah, olha que lindo gente! Um cupcake! Confesso que eu já fiquei topa Só no carrossel Vamos lá para o Cítero, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá na rosa! Vamos na rosa! Uh! Deixa que a mamãe faz! Uou! Uou! Uh! A gente tá muito rápido! Uou! Errou no gigante da Patrulha Canina! Qual o número que a gente vai? Ahกa! Tem dois eu para a manhã! Ademão! Não tem ninguém. Tá legal, gente? Tá! Eu vou dar fogo muito rápido e eu preciso de você. Olha a montanha russa! Tem gente lá na frente! Além de toda a diversão e lugares instagramáveis, a gente também pode conhecer personagens! Uuuu! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Uuuu! O balanço é do Bob Esponja, gente Olha, é uma alga Nesse brinquedo, por conta da altura, a Maruzinha não pode ir Mas a Isa foi, a gente vai gravar tudo Olha, a Isa chata lá Gente, quando eu era adolescente, era o brinquedo que eu mais amava Eu curtia muito esse balanço, é muito gostoso Comenta aí pra gente quem que já curtiu muito esse balanço Quem quer curtir esse balanço, bota aí pra gente nos comentários E fica aqui no vídeo junto com a gente até o final que ainda tem muita aventura Próximo Ai, deu, deu, deu Opa, deu Obrigada Gente, o brinquedo ainda não começou e vocês já estão girando Pode suar, mamãe Eu não aguento mais Olha esse, que lindo Não é nesse, gente? Vamos? Ah, tá Então vem, Maria, vamos Vamos andar de ônibus agora Vocês estão animadas? Ai, vamos andar de ônibus agora Maria, vamos andar de ônibus agora Maria, vamos andar de ônibus Vamos andar de ônibus agora Vamos andar de ônibus agora Olha que legal Uau, espaço, olha, gente Essa parte do parque que a gente tá agora pode beber E até uma certa altura Então é uma luta do tipo pra cá E tem uma parte pros maiores, ó Que tá aqui em cima, da Patrulha Karina também E a Isa foi pra lá Eu vou gravar também pra vocês um pouquinho E a Isa foi pra lá Essa é a parte dos maiores Olha o que eu já achei aqui Oi, Isa Vai mostrar pra gente todos os carros da Patrulha Karina? Sim Então bora lá Qual é o primeiro carro que você quer mostrar? Uh, olha esse, que lindo Muito bem Próximo carro Qual é o outro? Ó, o do Tim Ó Muito legal E aqui em cima, ó A escorrega É pra cima da escorrega mais, mais alto Pode, bora lá Olha a outra torre Vamos subindo Vamos subindo 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 Chegamos no escorrega E foi muito legal Então vamos pelo outro lado da escorrega agora Parabéns Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, agora a gente vai num bem legal, tá aqui, olha, parece um submarino, vamos lá, vamos Maria, a Maria pegou o último, será que isso é bom ou ruim, vamos lá, vamos ver a reação da Maria, viste? . . . . Mãe, vem de novo! Mãe, vem de novo! Mãe, vem de novo! Bora! Oi Maria! Aqui não! De novo! Cadê você Malu? Maria, segura! Gente, esse daqui é mais rápido da nossa curva! Agora a gente vai assistir o show da Patrulha Camila! Vai começar? Vai começar? Vai começar? Vai começar? 1, 2, 3 Tchau! Música Bora andar de carrinho? Sim! Então vamos lá, olha aqui! A gente já está saindo e a gente vai entrar! Qual carrinho que você vai? Ah, que amor! Beleza, e você? Certo! No vermelho? Uhul! Maria foi no vermelho e aí já foi no roxo! Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho! Lá vem a Maria! Caramba, a Maria está dirigindo para caramba, hein! É isso aqui! Uhul! Música As meninas vão de novo! Agora a Malu está no azul e a Arisa continua no roxinho! Vamos lá! Ei Maria! Tia Maria! Tia Maria! Música A Maria já saiu correndo para o próximo brinquedo! Aqui está ele, olha! São vários cachorros fofos! Mega lindos! E eu vou gravar ela daqui a pouquinho, quando estiver disponendo o brinquedo para vocês! Ei Maria! Que cachorro legal, Maria! Uhul! Começou! Música Ai gente, o cachorro é lindo! Nem sei se o seu cachorrinho está valendo! Música 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 Obrigado.